E agora vamos falar e mostrar pra vocês um jantar especialíssimo, viu, e exclusivo com chefes famosas do país, viu. Tem de Salvador, tem de São Paulo e muito mais. Detalhe, elas estiveram em Teresina para participar do Festival Maria Isabel e receberam um jantar onde também fizeram alguns pratos na casa da Séris Rebelo, que além de tudo, ser muito talentosa e conduzir muito bem esse evento no Piauí, ela adora a gastronomia como nós. Veja a matéria. Séris Rebelo recebe hoje, viu, na noite, no jantar especial, reunindo chefes, né, hoje como a Tereza Paim, a Mônica Rangel e a Elzinha, viu. É uma noite super bacana, São Paulo, jornalistas, chefes de cozinha e o sabor também do Piauí. A Séris é apaixonada por gastronomia e hoje é uma noite marcante, né, Séris? Como é que é celebrar o sucesso do evento hoje aqui com esses amigos que se tornaram? E isso, com certeza, né, essa é a celebração de um evento que o Sebrae já está na sua segunda edição e que, graças a Deus, teve muito sucesso. A chefe curadora, Mônica Rangel, foi muito feliz na escolha dos outros chefes convidados e jornalistas. Nós já temos jornalistas aí que tem mais de 100 mil custidas em uma matéria sobre o Marisabel. 100 mil? 100 mil custidas no Marisabel. Enfim, é o momento de só festejar e por isso que eu convidei os chefes hoje, né, pra fazer esse menu degustação onde nós juntamos um pouquinho do Piauí com um pouquinho de cada estado deles. Pois é, inclusive eles colocaram a mão na massa também aqui hoje, foram pra cozinha, um momento bem bacana, bem seleno. Exatamente, eles mesmo prepararam os pratos que trouxeram pra cá e eu fiz o menu degustação do Piauí. Então, a partir de agora é um momento especial pra vocês, vamos falar da gastronomia piauiense no olhar de chefes renomados como a Elzinha. É uma história fabulosa, quem não conhece a dona Lucinha, pra você que gosta de um café especial no domingo, a francesa, viu, também tem um pão, ponto de chartes. E eu queria que a Elzinha falasse um pouco pra gente como foi essa vivência no Piauí, como é trabalhar com gastronomia, vender o Brasil pra o mundo, assim. Na verdade, a primeira experiência com o Piauí foi o seguinte, gosto de comida de vó. Quando eu provei a comida do Piauí, eu me remeti a Minas Gerais, porque a comida mineira tem gosto de comida de vó e a comida do Piauí é um estado que eu senti a mesma coisa. Então, o primeiro gosto de comida de vó, eu me senti muito íntima com o sabor dos pratos. E depois, com essa pesquisa de viagem aos locais de produção, de extração, de tudo, e das maravilhas que o Piauí tem, santos sabores com a beleza natural, eu realmente me encantei, quero voltar várias vezes, inclusive fazer alguns trabalhos, já fui contactada. Olha, que ótimo, parcerias, né, Tio Orque, sempre, né? Parcerias, vamos fazer o Bobzinho algumas coisas, vamos fazer uma fusãozinha aí da comida mineira com a comida piauense, né? Vamos fazer porque eu acho que dá pra trabalhar com as receitas antigas de Minas Gerais, os sabores de lá, mas com os toques do Piauí também. Também o babassu, né, a manteiga de garrafa, a carne de sol, a gente pode brincar na gastronomia. Você teve um momento hoje especial, de muita emoção, você foi ministrar uma oficina, não é? E como foi trabalhar com a família, crianças com câncer, já que sua família também atua nesse sentido lá em Minas? É, nós temos a mesma casa que tem o Lar de Maria, nós temos uma do mesmo tamanho em Belo Horizonte, fazemos o mesmo trabalho. É um trabalho sempre muito emocionante e que eu acho, assim, que é muito gratificante. Que hoje eu falei sobre a biomassa da banana verde e eu ensinei as cozinheiras do Lar de Maria, as mães que têm os filhos doentes que estão em tratamento de quimioterapia, e os convidados a trabalhar, usar a biomassa o dia inteiro na comida. No arroz, no feijão, no suco, nas saladas, nas tortas, e tirar da vida, literalmente, o creme de leite e a comida que engorda, a comida que tem gordura demais. Olha só, gente, ela ganhou o Piauí, viu? Realmente fez uma segunda edição do Marisabel muito bem. A gente está comemorando aqui na Casa das Séries a Mônica Rangel, que foi a curadora, que trouxe os convidados, os chefes, que fizeram uma pesquisa elaborada do Piauí. E eu quero saber dela diante de tudo isso, a movimentação, viu? É estupenda, cerca de 15 mil pessoas por noite. Mônica, como é que você avalia o resultado? O que isso representa para você? Esse trabalho no seu currículo como profissional, como pessoa pesquisadora e apaixonada pela gastronomia do país? Olha, na verdade, não fui eu que ganhei o Piauí, o Piauí que me ganhou. Porque, olha, eu estou apaixonada mais ainda. Eu acho que cada vez que eu venho, eu me apaixono mais pelo Piauí e pelas pessoas. Porque, assim, a alegria das pessoas é uma coisa que me contagia. Eu não acredito que seja só pelo calor. Eu acho que deve ser pela doçura das frutas. Eu não sei o que acontece que isso contagia, né? O festival realmente foi um sucesso. Realmente foi lindo. A gente agregou a história das crianças, que deu um toque extremamente legal ao festival. Você botar as crianças também para aprender, integrar a criança na vida. Isso é uma ideia, viu? Pois é. O sinal vai ter um segundo momento, que é um jantar beneficente, né? Sim. Em torno, em prol da casa. Isso foi o pontapé inicial. Sim. A gente, na verdade, quando eu falo nas crianças, eu falo em dois momentos. Eu falo do Lar de Maria, que foi o pontapé que a gente deu para começar. Isso não foi terminado, né? A gente simplesmente só fez uma aulinha com as crianças e ensinou a fazer biomassa para os pais, para poder enriquecer a alimentação das crianças. Mas, na verdade, isso é uma preparação para o jantar beneficente que a gente vai fazer. Em prol do Lar de Maria. Exatamente. Revertido completamente para o Lar de Maria. E também a gente, dentro da Maria Isabel na rua, a gente fez ações com as crianças. Então, quer dizer, a gente agregou a criança nos dois momentos, no Maria Isabel na rua e também no Lar de Maria. Então, foi assim, muito lindo. Também foi singela essa adendo no festival, né? Na parte das crianças, porque a gente tinha que sentir se iriam muitas crianças, o que a gente poderia fazer, até onde a gente poderia chegar, mas que já temos milhões de planos para o próximo. Hoje, a Orsina Dourada foi uma alegria que a gente conseguiu uma parceria com os chefes que estão aqui em Teresina para o festival Maria Isabel. Eles nos procuraram, querendo fazer alguma ação nesse período. E a gente vai mesclar crianças que estão em tratamento oncológico com crianças também saudáveis, para que essas crianças vejam, elas e os pais também vejam quais os sintomas que devem ser preocupantes, quando eles devem procurar um médico. Então, além disso, juntar crianças que não estão em tratamento com crianças que estão em tratamento para eles trocarem ideias, ver como é o dia a dia de um e de outro. E, além disso, uma tarefa super saudável e boa que as crianças gostam, que é estar na cozinha, né? Então, agora vamos falar de São Paulo, São Paulo da alta gastronomia, viu? Segundo o sindicato de restaurantes, a Besó, a Associação, são mais de 4 mil, ou seja, para conhecer todos aí durante o ano, tem que ser muitos, né? Por dia. E eu vou falar agora com a Reila, que é Relações Públicas e Trabalho atua em São Paulo nessa área. Reila, são muitos eventos, muitos restaurantes para atender. Como é conhecer as cozinhas, os chefes badalados de São Paulo? Bom, São Paulo é uma cidade muito cosmopolita e, dentro desse universo, a gastronomia, ela abrange um leque muito grande de opções em São Paulo. Não é à toa que São Paulo foi considerada a capital mundial da gastronomia. A gente tem restaurantes orientais, tem restaurantes europeus, tem restaurantes brasileiros. E é muito rico a sinergia, muito rica a sinergia dos restaurantes com uma coisa muito importante para nós brasileiros. Ultimamente, cada vez mais, os restaurantes, independente do tipo de cozinha, tem valorizado muito os produtos nacionais. Então, tem restaurantes franceses incríveis, que atuam muito dentro dos pratos com a técnica francesa, mas utilizam muito ingredientes brasileiros. Então, isso tem trazido um diferencial bem interessante. E uma... voltando, voltando não, resgatando e considerando a autoestima do brasileiro para a gastronomia. Por isso, esse boom de valorização da gastronomia brasileira cada vez mais. Como é lidar com cozinhas, chefes e a imprensa do outro lado? E tão próximo nesse sentido? É, eu acho um trabalho imensamente gratificante. Por quê? A imprensa, ela é muito antenada e quer saber com detalhes. Os jornalistas, cada vez mais, que trabalham principalmente na área da gastronomia, eles se pautam, eles pesquisam, eles estudam. Isso ajuda a difundir ao leitor a gastronomia brasileira, a difundir não só hábitos, costumes, culturas. Isso é muito importante. De um lado, a imprensa divulgando com muito afinco, estudando para divulgar. De outro lado, os restaurantes cada vez mais antenados em apresentar o que há de melhor, em todos os sentidos. E o público leva a melhor. Olha, eu sei que ela gostou de muita coisa no Piauí. Dentre os produtos, cajuína. Eu vi que você apreciou muito, né? Gostou mesmo. É um produto bacana, legal. É um sabor que te encantou. Olha, não só a cajuína, mas a cajuína... Eu desenvolvi uma história de amor com a cajuína, sabe? Ela me arrebatou. Eu realmente... Eu acho que eu tomei aqui de cajuína uns dois litros por dia. Cajuína é realmente deliciosa. É, a vitamina C está bem, então. Estou. Estou voltando para São Paulo, assim. Nem vou mais ficar resfriada. Mas a cajuína é muito especial, mas não só. Eu estou levando muita coisa boa aqui do Piauí. Eu não tinha ideia de como era esse estado. E quão rico ele é, em todos os aspectos. O povo piauiense, ele é muito acolhedor. Ele é caloroso. É um povo que é primoroso no que faz. Isso me encantou muito. Eu percebi que o piauiense tem um orgulho do que faz e do que apresenta. Nós tivemos a oportunidade de ir até Parnaíba. E ao longo do trajeto, a gente foi a Campo Maior. Que cidade linda. Um povo genuíno. Apreciou a carne de sol lá. Nossa, a carne de sol eu apreciei em todos os lugares. Vocês fazem, na minha opinião, a melhor carne de sol apresentada no Brasil. O bolo frito é muito interessante. E o jeito que vocês lidam com a gama de receitas que vocês têm com mandioca, que eu não conhecia. Uma delas é o bolo frito, que eu adorei. Pena que eu não vou conseguir repetir na minha casa, que a gente não tem essa goma lá. Que vocês têm. Pode levar também. É, a goma. Daí está ficando pesada. Eu vou pagar muito o excesso de bagagem. Ok, então. Bem-vinda ao Piauí. Volte mais vezes. Vou te ver também lá. É um imenso prazer. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. E quero convidar você para estar comigo em São Paulo. Tem evento aí pela frente? Você também coordena, né? Produz. É, agora em outubro, nos dias 14 e 15 de outubro, nós vamos ter o Oktoberfest Paulaner. Pela primeira vez, a Paulaner, lá da Alemanha, vem fazer seu Oktoberfest aqui em São Paulo. Vai ser bem interessante. É um evento que começa tímido, mas que tem uma dimensão interessante nos apreciadores de cerveja. E não só. Quero te conhecer... Quero te conhecer, não. Quero te levar para conhecer e para dar um tour em São Paulo, um dos melhores restaurantes. E estaremos lá, viu? Obrigada. E agora vamos falar da comida baiana, que é uma referência hoje para o Brasil e para o mundo, através das mãos e do talento dessa mulher, que é a Tereza Paim. Ela tem toda uma história e identidade com o Agreste, com o Sertão da Bahia, com o Recônvaco, onde vivem os seus fornecedores. Ela utiliza toda essa matéria-prima para ser uma referência, viu? Só este ano, por exemplo, foi citada no New York Times três vezes. Eu quero saber, Tereza, como é trabalhar com produtos do Sertão e ser essa referência toda? É o resultado de uma pesquisa, de um trabalho muito focado, assim, no artesão da gastronomia, né? A gente... O meu trabalho vai no sentido não de inovar, mas muito pelo contrário, de eternizar, né? De eternizar os sabores, de eternizar as técnicas e manter essa comida que começou há quase 700 anos atrás, né? Quando os portugueses começaram a passar por aqui, os índios também, e se juntaram com os negros e criou essa comida miscigenada, que é a raiz, a matriz do brasileiro, é a miscigenação do negro, do índio e do português. A matriz da comida baiana também é essa miscigenação. Então, quer conhecer comida do Brasil? Vai lá, viu? A Tereza Arrasa, Casa de Tereza, também tem o terreiro na Bahia. Como piauiense viaja muito, Tereza, eu quero que você dê o endereço, diga onde fica. Eu acho que vale a pena, viu? Esse feed, já que você veio aqui no último mês, duas vezes, né? Então, eu recebo muita gente do Piauí, estão sempre levando o doce de Buriti, por favor, quem for, leve. Opa, doce de Buriti? Eu sou apaixonada por doce de Buriti, pode continuar levando o Buriti pra mim, que eu adoro. E a Casa de Tereza fica no Rio Vermelho, fica no Largo da Mariquita, o Rio Vermelho é o bairro boêmico de Salvador. E o terreiro hoje vive dentro de um convento do século... Sagrado, então, hein? Do século XVI, o convento do Carmo, e nós temos lá o restante do convento, o terreiro Bahia, com uma cozinha mais brasileira. E a Casa de Tereza é uma cozinha muito, muito legitimamente baiana. Pode saber que lembranças do Piauí você está levando no seu paladar? Olha, eu estou levando, assim, primeiro que eu matei a saudade do calor, né? Eu nasci no sertão mesmo, onde não chove, e quando muitos dos meus colegas estão... Ai, que calor, eu estou... Ai, que calor, que delícia, que coisa maravilhosa. Dormindo sem ar-condicionado, resgatando mesmo, assim, essa minha relação com o calor, que pra mim é uma coisa bacana. Vitalidade também. É, vitalidade, né? Assim, as frutas. E esse calor de vocês, principalmente, reflete na maneira como vocês recebem as pessoas que visitam. Então, reflete na hospitalidade, reflete nessa comida, nessa carne do sol, super potente. O óleo de babassu, pra mim, agora, não sei mais viver sem ele. Olha que bom, vai colocar nos seus ingredientes? Vou colocar, tá na minha lista dos ingredientes, já estou negociando aqui um fornecimento. E eu quero realmente ter óleo de babassu dentro da minha casa. Bom te ver aqui, viu? Eu espero ir a Salvador em breve, quero te visitar, sim. Vou lá conferir, te dar um abraço especial, como de hoje. Obrigado pela entrevista. Obrigada, povo do Piauí. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Olha só, gente, vamos falar agora de coberturas jornalísticas nacionais sobre gastronomia. O Michel Abaiano mora em São Paulo, trabalha nessa área, já passou pela TV Brasil, atua nas redes sociais, internet. Eu quero saber o que ele achou do Piauí e como é que vai ser essa cobertura, como é que ela está acontecendo agora com internet. Michel, fica tudo mais prático, né? Tudo online mesmo. É verdade, é verdade. Com internet hoje, então é uma verdadeira loucura. Eu estava comentando agora ali na mesa, eu fiz uma matéria recentemente com um estilista que fez a roupa da primeira-dama Marcela Temer. A gente atingiu quase meio milhão de acessos em um dia. Então, assim é muito hoje. Hoje é um fenômeno na internet. Mas eu estou apaixonado pelo Piauí, apesar do calor, né? Se eu morasse aqui, eu ia ter uma piscina ainda com a cachoeira aqui, porque é muito quente. Mas o que eu estava comentando também com a turma ali, que eu fico encantado que vocês consomem a comida regional de vocês. Uma coisa que na Bahia não é muito. Se você frequentar a Casa de Baiana, você não vê bobó de camarão, você não vê moqueca todo dia. Então, aqui vocês consomem o tempero, a culinária de vocês. Então, isso é muito bacana. E daqui do Piauí, o que você vai levar de novidade? Olha, minha mala já está lá entupida de carne de sol, né? Estou levando bastante carne de sol. Eu estive lá no Mafuá, fiquei encantado. Comprei até tempero também, uma pimenta comigo que eu nunca tinha visto. Uma qualidade excelente. Me apaixonei lá por uma senhora de 84 anos, a dona Francisca, que é bem famosa, que está na feira de Mafuá. Então, eu comprei os temperos. Fiquei enlouquecido aqui. A mala já está cheirada de coisa para poder temperar lá em São Paulo. Quando estiver aqui, viu? E parabéns pelo seu ano-mário fantástico, viu? Você viu lá, né? Estou lá no hotel, lá no show. Logo que eu cheguei, bati de cara lá com ele na recepção lá. Está belíssimo. Parabéns. Olha só, visitando o Piauí, o Dias Lopes, que é um dos jornalistas pioneiros em projetos gráficos voltados para a gastronomia, viu? Passou pela Gula, escreve para Veja e tem Agosto, que é a revista que ele edita. Uma revista especializada nessa área que fala de gastronomia de São Paulo em especial, mas do Brasil. E eu quero saber, Dias, como é pautar tanta coisa interessante num país com tantas variedades na culinária regional e também hoje até internacional. Enfim, o mundo se comunica no Brasil através da gastronomia? Sim, com certeza. Deixa eu te explicar a minha linha editorial. Eu comecei a escrever sobre gastronomia em 91, quando eu fundei uma revista chamada Gula, uma revista pioneira nesse boom gastronômico do Brasil. E a linha da revista, da Gula, como é o da Gosto atualmente, é uma linha cultural. A gente trata a comida como um fenômeno cultural. Então, as receitas são a consequência sempre de uma reportagem sobre cultura. Aqui, por exemplo, você tem a capa o sukiaki. Lá dentro tem a história do sukiaki, onde surgiu o sukiaki, as regiões que formaram o sukiaki no Japão. Falava se teria uma influência portuguesa, a gente mostra que realmente não tem. Enfim, e a receita do sukiaki feita por um grande... mas um sushi-mei, na verdade, um chefe japonês que fez a capa. E tem entrevistas, o universo da gastronomia está bem representado aqui. Sempre uma entrevista, uma grande entrevista sobre gastronomia. E depois, reportagem, tem uma chamada, que nós chamamos de cozinha histórica. A próxima edição vai falar sobre o Picasso, o Pablo Picasso, que era um cubilão, né? E um gênio, né? Um gênio da arte também. A reportagem é feita assim. A gente tem uma... chamei um chefe de cozinha, um chefe de nível, evidentemente, com alguma cultura. Disse, escolha dois pratos, dois quadros comigo, dois quadros do Picasso. Você vai criar dois pratos inspirados nesses quadros. E aí, lá dentro, se conta que era o Picasso, que, na verdade, era um sujeito de um gênio, mas era um sujeito de um... difícil, um gênio temperamental. Mas um cubilão apaixonado. Sim, sim. Um grande cubilão espanhol. E o seu primeiro contato com o Piauí, né? Dessa vez, o que você achou? Um dia deu para ver alguma coisa da gastronomia? Um pouquinho, alguma coisa deu. Eu... Mas eu vou ficar aqui até domingo, então vou conhecer melhor. Eu... Eu conheço o Brasil inteiro. Eu fui repórter da Veja, sou um dos fundadores da Veja, né? E viajei por conta da Veja pelo Brasil inteiro. E nunca tinha estado no Piauí. O único estado que eu não conhecia é o Piauí. Pois bem-vindo. Eu espero que você se encante com os nossos sabores, nossa gente. Estou encantado com o povo. A gastronomia daqui, de certa forma, eu já conheci. Eu moro em São Paulo, embora não seja paulista. Moro há 48 anos em São Paulo. E eu tenho amigos piauenses, do interior, não só daqui da capital, mas do interior também. E através deles eu já conhecia várias coisas aqui. Sabia da riqueza gastronômica. Mara Isabel, capote... É uma gastronomia que se chama de raiz, né? É uma tradicional. E eu acho que é a gastronomia da vez, valorização das nossas coisas, né? Chega de invenções aí, né? Ok, bom te ver aqui. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL